Música Não ligo porque suas amigadixem, não ligo porque 17 mil Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama Fudendo comigo a noite toda, entrar na x6 e tirar roupa Nós querendo que o mundo se fuda, gato eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo que elas podem me proporcionar Mas essa vida cara, ela me chama, me engana E aos poucos, ela tenta sugar minha alma, igual essa piranha Conforto, universidade, velocidade Ela quer fuder dentro das minhas x6, diz que o carro parece um hotel sequestrito É, meu irmão, marola, embuste, o seu irmão não entende como nóis fez E um dia o que eles não fizeram em um mês Mulhas, eles vão falar o que eles quiser Nós vai vivendo como nós quer, sempre rodeado de mulher Sem medo de ser o que nós é Fugir da droga, suas amigas falam mal Quando me vê, quer sentar no meu palco Quando o inflado é realidade, você tá cora com os mais brabo da cidade As fofocas são selo de qualidade Produto mais caro, que nunca sai da validade É fácil tu olhar pro brilho, difícil pegar a visão Ítimo da tropa não é ostentação Quanto mais guerra passamos, mais grosso é o cordão Falam que prisão é ambição e grana, liberdade tem o preço Perguntar pra Riga e pra fiança Enquanto essas bundas balançam, essas mina me rodeando Parecendo até minha segurança Vai falar que eu mudei, sim, essa casa é maior que adiante Sim, esse carro é melhor que o de antes Sim, tem mais prêmio na estante, platina virou diamante Não ligo porque suas amigades, não ligo porque eles disseram de mim Tô tentando manter a calma, mantendo as duas na cama Entendendo comigo a noite tudo Entra na x6 e tira a roupa Tô querendo que o mundo se fuda E até eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo que elas podem me proporcionar Mas essa vida, cara, ela me chama a enganar E aos poucos ela tenta sugar minha alma Igual essa piranha A falta de modéstia me tornou mais transparente Pior que o traiçoeiro, só aquele que é indiferente Vai dar certo, nós botou o eterno na frente Cuido de vidas, tome uma postura diferente Afilição de uma estrela do rap, eu tô ganhando muito Não é que é meu mestre sempre me ensinando muito A tropa boa, um espaço do lado da boca Afilição de uma fola e montou um estudo Nós age na pureza e é por isso que nós flui Então pega esse whisky da bolsa da Louis Gold label, green label, cana do luxo Casapirino, moscato, aquarela, linha bruta Margem 30 mil dentro da minha bolsa da Gucci Frota de BMW, só modelo esporte Por isso ela deixa de dar o que pode ou não pode Que é privilégio, vida cara e uns camarotes Doitinha pra entrar na x6, x6 Dê gosto da restaurante francês, francês Querem tudo, ao menos sem saber de nada Aê, elas querem uma vida cara pra frances Não ligo porque suas amigades Não ligo porque eles disser de mim Tô tentando manter a calma Mantendo as duas na cama Fudendo comigo a noite toda Tentar na x6 e tirar roupa Nós querendo que o mundo se foda Gato, eu não quero status, eu só quero grana As notas e tudo Que elas podem me proporcionar Mas essa vida cara Ela me chama a enganar E aos poucos, ela tenta sugar minha alma Que gosta de pera Que gosta de pera Música Música Legenda Adriana Zanotto